Música Sentou aqui pra fazer o orçamento? Leva na hora, porque barato de verdade? É só aqui na Elétrica Brasília E olha aí pra você aproveitar o pendente LED 3 anéis, quanto ele? Somente 1330 Esse é o Ibira, faz quanto? 949, só isso O metal em tela faz quanto? 484 Agora esse em vidro, de 505 por quanto? Imperdível, apenas 289 E tem ventilador de teto, de mesa, de coluna pra você escolher, porque barato de verdade? É só aqui na Elétrica Brasília Vem aproveitar